Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar, tem que conseguir um deneio, já tá no ar irmão, é assim, é Muito boa tarde pra você, ligado aqui no canal O Esporte pelo Youtube, a partir de agora Nós falamos ao vivo, direto do estádio Erick George, no município de Rolândia Pro jogo entre o Cambé e o Apucarani Esportes pela terceira divisão do campeonato paranaense Paranaense Série C 2018, acontecendo e você acompanhando a transmissão pelo canal O Esporte.com Através da página do Youtube, youtube.com.br O Esporte, você acompanha a nossa transmissão, você acompanha o Apucarani Esportes nesta temporada Aqui do estádio Erick George, Eloide Souza, com a participação, comentários de Ademira Alves Nesta tarde participando e trazendo as informações sobre esse jogão Mais uma rodada do campeonato paranaense É a quinta rodada do campeonato paranaense É o quinto jogo para o Cambé E o quarto jogo da equipe do Apucarana As equipes já estão em campo E o Cambé está escalado com os seguintes jogadores Gabriel, goleiro número 1 O zagueiro, Nicolas, com a camisa 3 Do outro lado, Borges com a camisa 4 Lateral direita, Diego Bigode com a camisa 2 Lateral esquerda, Douglas com a camisa 6 Ali no meio ajudando Na cabeça de área da marcação, Thiaguinho com a 5 8 é para Miqueias A gente tem o trabalho também de Lucas Trator com a 7 Na frente Alan John E também o 11, Micael E o capitão da equipe é o Bruninho com a 10 O Apucarana Esportes E o treinador, né? O treinador do Cambé é o Bernardo Gomes O Cambé tem 5 pontos nessa competição O jogo começa aqui no estádio Eric Jorge E a bola pertence à equipe do Cambé Que já solta, busca já tentar um ataque A bola acaba ficando de graça Aqui para a equipe do Apucarana Que hoje joga de branco A bola já está rolando por aqui No estádio Eric Jorge Do lado de cá a cota O lateral do Cambé O Apucarana se ajeita por ali Romário na sua habilidade Já vai para cima, encara o marcador Vai para cima, toca de lado Toca errado, recupera o Cambé Toca aqui no Romário A bola vai para fora É lateral para o time do Cambé Que tem o mando desse jogo O jogo é em Holândia Mas o mando de campo é do Cambé Até porque o campo lá do Cambé Está interditado A impossibilidade de jogar O Apucarana vai para cima Apucarana aqui vai para cima já Apucarana Esportes Romário Toca mais a frente Recebe o apoio De Miqueias Apucarana Esportes Rafael Machado É o camisa número 8 Do Apucarana Esportes Você acompanhando aqui a transmissão de jogo Direto de Holândia Estádio Erick Jorge Tarde de sol quente Primeiro dia da primavera Muito sol Aqui o calor Insuportável Imagine só para os jogadores Que estão Estão em campo Fazendo Este jogo Este jogo válido Pela quinta Rodada do campeonato Paranaense Da Série C Apucarana Esportes Tenta ali Uma jogada Agora O jogador ali do Do Cambé Sofreu uma pancada Está caído lá A arbitragem Está pedindo o apoio O atendimento Para o jogador Já se levanta Por ali Recebendo o apoio Da equipe Do Salatiel O atacante Do Apucarana E a bola Vai voltar Para o jogo Bola rolando De novo Está do outro lado Douglas Vicente Faz a inversão Para cá Tenta buscar o apoio De José Vitor A bola Vai para fora É lateral O próprio Carana Romário vai fazer a cobrança A aproximação ali Do nosso Célio Juliano Romário faz o cruzamento Põe para a área Repate o goleiro Bateu no peito Explodiu No peito Do goleiro Do Cambé Gabrião E a bola Vai para fora Que coisa Não conseguiu encaixar Ela bateu No peito dele Foi para fora É lateral Para o Apucarana Célio Juliano Vem fazer a cobrança Romário O lateral Se posiciona Mais atrás Jogada Ensaiada Pabrito está Marcando ali O impedimento Impedimento do Apucarana E a bola está rolando Já passamos Dos três minutos De jogo Três minutos De futebol Aqui no estádio Eric Jorge No município de Rolândia A equipe do canal O Esporte Trazendo para você As informações Acompanhando a equipe De Apucarana O tricolor Do Arretão Onde ele for Nós estaremos juntos Acompanhando Fazendo as transmissões Bola aqui No campo de defesa Do Apucarana Romário não quis Saber de De brincadeira Colocou para fora É lateral aqui Para o Cambé cobrar Lateral cobrado Douglas já colocou Para frente Olha lá O Cambé Tem uma boa oportunidade Puxou para o lado Mais atrás Recebe o apoio De John Ele trabalha com a bola Recebe a marcação E o Bandeirinha está dizendo Que a bola Pertence Ao Cambé Bola rolando já Em campo Olha só A jogada O Cambé Tenta O árbitro Marca ali Uma falta E o Apucarana Spots Se segura Ali atrás O Cambé Já segura Trabalha a bola Aqui na sua Lateral esquerda Faz a Trangulação E manda para fora Comigo Participando Neste Nesta transmissão Luiz Henrique O Jabá Está com a gente aqui Jabá Qual a sua análise Dos quatro primeiros minutos Desse jogo Jabá Boa tarde Boa tarde Eloy Boa tarde Estão assistindo Pelo Pelo YouTube Pelo Facebook E A minha análise É o seguinte É um time de toque Apucarana Apucarana Contra um time Que Joga em casa E espera Por uma bola De contra-ataque O campo está ruim Também Para os dois times Está muito seco Está ralo Dá para vir aqui Acima das cabines Que tem alguns buracos Então o jogo Vai beneficiar mais O time De Cambé Por quê? Porque o time Do Apucarana Ele toca mais Ele coloca mais A bola No gramado E tem muito buraco E tem muito buraco Muito buraco O gramado Infelizmente Atrapalha O bom andamento Do jogo E o futebol Do Apucarana Que é um futebol De toque De triangulização Né? E Para chegar até a área Do Cambé Com tudo isso Nós vamos Estar torcendo também Aqui Junto com a diretoria Do Apucarana O Douglas A esposa dele O pastor Todos Que estão aqui Que vieram de Apucarana Alguns torcedores também Professor Canella Se encontra ali no É verdade Alguns torcedores Vieram de Apucarana Eles se encontram Aqui na bancada E vamos desejar Boa sorte Para o time do Apucarana Que 1 a 0 É É goleada Com certeza Jogando fora de casa Jogando aqui em Rolândia O mando é do Cambé Olha lá Bola perigosa na área Tira A zaga do Apucarana Romário está por ali Ajudando a marcação Toca para frente O Cambé De qualquer jeito Chega o zagueirão E põe para frente Eliminando qualquer possibilidade Do ataque do Apucarana Esse campo aqui é menor Do que o campo do nosso Olímpio Barreto Né Zabá Sim Esse campo aqui Me lembra o campo do SESI Né Eu não sei quanto Que mede aqui Mas o nosso campo lá No estádio Olímpio Barreto É bem maior Logicamente que É É um campo Oficial Né É Tá dentro dos padrões Da Da Federação Paranaense E quem joga lá Sabe o quanto Que é difícil Por se tratar De um campo Cumprido Grande Cumprido E largo Muito bem É isso aí O Apucarana Jogando portanto Aqui em Rolândia Nesse momento Tem Escanteio Para o Apucarana Cobrar O jogador Do Apucarana O Bruninho Vai lá Sem pressa Sem pressa Para fazer A esperança Jogadores Já se colocando Se posicionando Ali dentro da área Para tentar o cabeceio A vitragem Desse jogo É de Raider Rodrigo Nogueira Basso Que é de Nova Esperança Bola levantada Na área Tira a zaga Afasta de qualquer jeito Tá viva ali ainda Na entrada da área A zaga do Do Camber Não quer saber de brincadeira Põe pra frente Quase deu certo A ligação ali Mais o zagueirão Do Apucarana O Borges foi lá E tirou Tá com ele Coloca pra frente Tenta já fazer Uma armação da jogada A bola acaba Ficando de graça Ali pro Camber Que lá na sua lateral direita Vai pra cima Vai pra cima Jogador do Camber O lateral Encarando três Na marcação do Apucarana Tenta o cruzamento Colocar na área A bola tá sobrando Nosso zagueirão Nicolas Põe pra fora De qualquer jeito Põe pra fora também Pra espantar Qualquer perigo Ali da área Do Apucarana O Camber já Faz a cobrança rapidinho Tenta o toque ali O lateral Olha só A zaga do Apucarana Chega Corta mais uma Coloca pra frente Tira de qualquer jeito Do jeito que dá A bola vai Aí vem o Camber Camber jogando de preto e branco Camisa listrada de branco E calção preto Apucarana Todo de branco Meião, branco e vermelho É o Apucarana Esportes O tricolor do Barretão Na sua Seu quarto jogo Dentro do campeonato paranaense Bola rolando Bola rolando Aqui no estádio Olímpio Barreto Já O tempo tá passando Aqui A bola rolando Bola rolando Neste momento Falta Para o Camber Cobrar aqui no meio de campo Vai levantar na área Bola lançada na área Tira O zagueirão do Apucarana O Nicolas coloca pra lateral Bola Do Camber É o Apucarana Esportes Jogando fora de casa Domingão de Sol 23 de setembro 2018 Estamos ao vivo Trazendo as informações pra você Passando já Se aproximando de 10 minutos Neste primeiro tempo Bola rolando Bola rolando Aqui em Rolândia Apucarana Esportes Tem 10 pontos Tem 7 pontos Na competição É o segundo colocado Tenta buscar mais 3 pontos aqui Pra encostar mais perto Do Nacional Que nessa rodada Está folgando E tem 12 pontos Olha só O Apucarana Vem tentando Tirar a bola dali Não consegue O Camber Faz uma jogada Busca a linha de fundo Faz o cruzamento Para a possibilidade do gol Explode em cima Do lateral direito Romário do Apucarana Que estava ali na marcação A torcida aqui do Camber Pediu um toque de mão ali A arbitragem deixou seguir E o Romário está pedindo Pra ir pra frente Zé Vitor já chegou ali Romário bate de longe Ela vai pra fora A torcida Do Camber Protestou aqui Acreditando que houve um toque de mão No momento Em que o jogador Romário Ele caiu ali Pra fazer a defesa Foi involuntário Devido até ao estado do campo Que está péssimo É a bola que corra Mas não teve O árbitro Não teve nenhuma dúvida De mandar seguir o lance Eloy Eu estou aqui Olhando aqui ao lado esquerdo Da cabine Tem um buraco enorme Cara Mas é enorme mesmo Cabe um pé Ali dentro Então nós estamos vendo O Copacarana O Copacarana vai sofrer um pouco Pelo toque de bola que tem E infelizmente Algumas jogadas estão sendo Estão sendo feitas Através de chutão Só chutão Porque o gramado Está péssimo Para a prática do futebol É e aí A bola não rola direito Os buracos atrapalham muito A qualidade E o trabalho dos jogadores Nas jogadas Na armação das jogadas Agora o Camber Fez uma falta ali O Copacarana Já recoloca a bola em jogo Tenta dar uma tranquilizada Porque sofreu Alguns momentos De pressão por aqui E vai tentar Armar sua jogada Onze minutos e meio Do segundo tempo Onze minutos e meio Do primeiro tempo A bola rolando Aqui no estádio Eric Josi Zero a zero Cambé e Apucarana Spots Apucarana tem mais Uma cobrança de lateral ali Mateus Issa Já colocou em campo É ele mesmo Quem disputa a bola Apucarana Arma jogada Vai para cima Toque de bola Rafael Machado Do lado de cá Busca a aproximação De José Vitor Não deu Romário disputa a bola agora E o árbitro Marca uma falta Em cima do Romário Marca uma falta Ali cometida Pelo Camisa 10 O Bruninho Que é o O capitão Do Cambé E os internautas Já participando Conosco aqui Mandando seu recado Desejando boa sorte Para Apucarana Antes aqui Fazemos a participação Dos internautas Jabá Pancada foi forte Ali ó Nosso Romário Está caído no chão Ali o Jabá É o que eu falei A bola está muito Em cima Ela fica viva E a bola ficou Na altura Da cintura Do Romário Onde ele foi Mais rápido Tirar essa bola E terminou Levando um pontapé O jogador do Cambé Levou o amarelo Né Mas Viu que foi uma coisa É Uma coisa que Uma falta que não foi É Que ele foi Maldoso Foi mais imprudência Devido a bola Está na altura Da cintura do Romário Porque ela está Quicando demais Ela está viva O sol também Deixa o gramado Muito seco E o Romário Já está recuperado E falta para O Apucarana Portanto a bola Vai ser colocada em jogo O Romário já está aqui Recuperado O Apucarana Esports O seu jogador Célio Juliano Camisa 10 É o meio campista O armador do Apucarana Já está ali perto da bola Tem dois jogadores Do Cambé Na barreira Saiu um agora Vai se aproximar De um Fazendo a marcação dele Que está longe Olha só A bola levantada na área Lá no segundo pau Saiu o goleiro A bola Escapou dele Gabriel Foi lá em cima Pegou a bola Mas ela escapou Houve um lanceri Saiu para fora É tiro de meta Para o Cambé Cobrar Olha internautas Participando conosco Mandando a sua mensagem Mauro Tavas De Apucarana Rumo à vitória Apucarana Valmir Amaro Que vem a vitória Apucarana Daniel Aguiapavão Também Olá Vamos Apucarana Esports Para mais uma vitória Ainda Aqui Acompanhando a nossa transmissão Em Sobral No Ceará Isaías Duarte Também Acompanhando aqui Obrigado Isaías Pelas audiências Está com a gente aqui Teodoro Métio Assistindo de Curitiba Torço para o Tubarão Espero que o Grêmio Maringá Suba para voltar Para o saudoso Clássico Do Café Obrigado Teodoro Está na capital Paranaense Acompanhando também A transmissão Acompanhando aqui da equipe Do O Esporte Laudir Costa Boa tarde De São Paulo E torcendo para o Apucarana Olha que bacana Que bacana Pela internet A gente consegue se conectar Com pessoas de qualquer lugar Do mundo São apucaranenses Que estão fora do nosso município E ligados conosco aqui Pelo canal O Esporte Acompanhando a transmissão Acompanhando as emoções Do Apucarana Esportes Na terceirona Do Paranaense 2018 Apucarana tem lateral Romário já cobrou Já tocou aqui Célio Juliano Veio buscar Houve o corte ali Lateral Romário já E vai colocar em jogo É o Apucarana Esportes Tentando A sua terceira vitória Dentro do campeonato paranaense Tem duas vitórias E um empate Sete pontos A equipe do Tricolor Bola lançada lá na área Tira a zaga Olha sobrou Viva aí Mas que chique Chute Que pancada Do jogador Rafael Machado Do Apucarana Ela passou perto O goleiro Gabriel Tirou com as pontas Dos dedos Ela foi pra fora Escanteio pra Apucarana Jabá Ele não tava esperando Esse chute não hein Jabá Não não Essa jogada aí É ensaiada também Do professor Vavilso Lá em Apucarana Ele ensaia muito Deixa um homem ali Na sobra E a bola que sobra ali Ele tem que bater ela De qualquer jeito Nem que ela vá Saia do alcance Do goleiro Mas ele foi muito bem Na batida E o goleiro com as pontas Do dedo É por muito pouco Apucarana Esportes Não abre o placar Aqui em Holândia Assustou o time do Cambé Assustou o time do Cambé A bola já está em jogo Cambé Teve um lateral ali A bola foi cobrada Houve o toque Da equipe da Apucarana Bola pra fora Mais um lateral Bola levantada já Tá rolando aqui O Apucarana recupera Lá do outro lado Mateus Iça Joga atrás Busca a aproximação Do zagueirão O Douglas Que coloca pra frente Olha lá E o A bandeira Que tá dando Enfrentimento Sob o protesto Dos torcedores De Apucarana Que vieram pra cá Acompanhar a equipe Passado já De Dezesseis minutos Já nos aproximando Dezessete minutos Do primeiro tempo Zero a zero Aqui em Em Holândia Cambé E Apucarana Esportes E você acompanhando A transmissão Através do canal Youtube.com Barro Esportes Olha o Apucarana Chega a zaga Tira Não afastou Sobrou pra equipe Do Apucarana Agora sim A zaga consegue tirar De qualquer jeito Foi pra frente Mas foi de voadora Seu juiz Seu juiz Essa foi uma voadora Rapaz Jabal O que aquele jogador Do Cambé fez hein Pois é rapaz Pois é É uma situação Que tá vindo acontecendo Em vários jogos A arbitragem É uma arbitragem nova Apucarana Esportes Jabal chegando por ali Depois você fala A tentativa de bater pro gol Rapaz do céu É como eu tava Pra você É uma arbitragem nova É uma molecada Hoje que Que tão se formando Na arbitragem Na Federação Paranaense E tem algumas jogadas Que ele deixa a jogada Seguir Eles não tão É É Parando essa jogada Qualquer jogada Mas essa jogada Foi É especial Porque foi um pé alto Foi quase uma voadora Como você Você narrou no lance Agora É isso aí E a bola E a bola já está rolando O Salatiel O Salatiel tá ali Bateu Olha o Jabá O goleiro Gabriel Encaixou bem Açaí Ela saiu mascada Não bateu Não pegou muito bem Nela o Salatiel Mas é a terceira seguida Que o Apucarana Leva perigo Para o gol do Cambé Pelo visto O goleiro do Cambé Vai ser o melhor jogador Em campo Porque o Apucarana Tá atacando muito Tá atacando demais Tá amadurecendo o gol Apucarana Infelizmente Os chutes estão saindo É É Em cima dele Lógico No ângulo dele De defesa Que é o ângulo da esquerda Que tem uma impulsão melhor Que agora nós percebemos Que a impulsão dele melhor Tá na esquerda Isso aí Eu tô analisando Em relação a Ao que o goleiro Ele Ele tem O vício Uns que pulam mais Para a direita Outros pulam mais Para a esquerda E o tempo Deu pra perceber Que esse goleiro É muito bom No lado esquerdo E vamos ver Se alguém Alguém chuta uma bola No lado direito Para ver o que que acontece Então tá bom O Romário Tá aqui Ele é o nosso lateral direito Encarra a marcação Vai pra cima Prende a bola Já tem dois Em cima dele Ele busca a linha de fundo Escapou dele Agora A arbitragem marca Uma falta Cometida ali Pelo Lateral do Apucarana Falta de ataque A tua jogada Não é porque ela Iria começar ali Ser trabalhada O Cambé tentaria Fazer essa armação O Romário Parou o lance Agora sim O Cambé já Já fez a cobrança Já coloca em jogo A zaga do Cambé Pede um pouco mais De tranquilidade Olha só Vai pra cima O jogador Miqueias Toca mais atrás Busca a aproximação De Nicolas Que é o lateral Que é o zagueiro Do Cambé Agora A bola É levada Pro meio de campo A armação ali Miqueias Com ele novamente Fica de graça Pra defesa Do Apucarana Bola já armada Aqui Olha só Tentou fazer O toque Por ali O jogador Do Apucarana Houve esforço Aqui da Do meio Campista Do camisa 10 Bruninho Do Cambé Se impediu A saída Pra lateral O Cambé Tem foce de bola Busca O apoio Do Lateral direito Bola trabalhada Por lá O Cambé Encara a marcação Encara a zaga Do Apucarana Um, dois jogadores Pra cima A bola sobra É do Cambé O que eu tô percebendo Aqui é o seguinte A camisa do Cambé Não dá pra Ver os números Ela se confunde Os números Da camisa É branco Com as listas Olha só o Cambé Lá dentro da área A bola saiu A bola saiu Pela linha de fundo É tiro de metro Tá marcando Realmente Essa Essa cor branca Do número Se confunde Com a cor branca Da lista da camisa É complicado É complicado Pro narrador Lógico Você E até pro árbitro Tá vendo Daqui de cima Quem é o jogador Que tá na jogada É Realmente confunde A camisa listrada Do Apucarana Também confunde Um pouquinho A gente Viu Isso foi percebido No último jogo Em casa Sábado passado Lá no estádio Olimpio Barreto A metragem Tá marcando Uma falta Ali do Diego Atacante Do Apucarana E o Cambé Vai colocar em jogo Internautas Participando conosco Valmir Amaro Vamos lá Romário Mauro Tavas Vamos lá Diego Paulista Quem mais Tá por aqui Laudir Costa Deixa eu ver Tem mais Daniel Daniel Aguiar Vamos Apucarana Rony Silva Vamos que vamos Apucarana Eduardo Carlos Eduardo Também O Apucarana Tem mais Uma bandeira Que o Cambé De torcida Ian Jesus Participando aqui Acorda Ixi Pessoal aqui Não faça discussão No grupo Gente Não faça discussão Na nossa transmissão Nós estamos aqui Pra trazer pra você As informações Vamos lá Vamos curtir Vamos torcer Pelo Apucarana Vamos torcer Pelo Apucarana Bola aqui na zaga De um lado pro outro Anderson Pena Com Douglas Vicente Ele busca a aproximação De Mateus Issa Toca atrás O Cambé Tá todo no seu campo de defesa Agora Uma inversão de bola Buscando a aproximação De José Vitor Ele domina bonito Coloca no chão Encara a marcação Vai pra cima Pra linha de fundo Faz o cruzamento Tira a zaga do Cambé A bola sobra aqui Com Romário na direita E o que ele vai fazer Toca de novo Busca José Vitor Ele recebe Esse menino É habilidoso também Encara a marcação Pruxa pra esquerda Olha só Sobra com ele Três na marcação dele Sobrou pra ele Ele tocou pro Romário Ainda Romário Na jogada individual Saiu do primeiro Chega batendo forte Por baixo Põe pra lateral O Apucarana Mas parece-me que O lado certo Que deu aqui do Apucarana É o lado direito Com o Vitinho E o Romário É verdade Pro Cambé O Alcanhar busca A aproximação do Apucarana Olha só Entrada no fundo Foi pra linha de fundo A bola tá viva ainda Olha só Olha que beleza De jogada O Apucarana Trabalhando bem A bola ali Hein Javá Trabalhando Dentro da área De pé em pé De cabeça em cabeça É Lói O Apucarana Começou a colocar a bola No chão Começou a acostumar Com o campo Começou a conhecer Os buracos no campo E tá dando certo É Só falta o passe final Para que o Apucarana Saia com Com o seu gol Afinar o toque Afinar aquele toque Aquele chute afinado Que vai buscar os fundos Da rede E é isso que nós esperamos 25 minutos passados Deste primeiro tempo 0 a 0 Sol quente No norte do Paraná Nesse primeiro dia Da primavera E você acompanhando A transmissão aqui Do O Esportes Pelo Youtube O Cambé tem uma Uma falta para cobrar ali Quase no meio de campo A bola vai ser levantada Todo mundo Olha só Olha Ficou de graça Para o goleirão Ele pede A aproximação Dos jogadores do Apucarana Para sair Segura um pouquinho Espera a recomposição Do time em campo Agora sim Ele sai ali com Gueiro Douglas Vicente Douglas Douglas analisa Jogada Busca Ricardinho Ele vem buscar Toca mais atrás De novo com a zaga Agora Agora é com Anderson Pena Romário Está aqui perto dele Anderson Ergue a cabeça Coloca na frente Olha só Que jogada bonita O Apucarana Esportes Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Depois Depois da bela jogada De Rafael Machado Aqui Na linha de fundo Do lado direito Ele ergueu a cabeça Colocou lá dentro da área Salatiel Foi lá e fez Jabá Que beleza Que beleza É o Apucarana Esportes Que abre o placar Portanto Aos 26 minutos Do primeiro tempo Salatiel Marca para o Apucarana Agora sim Estamos bem Estamos bem Salatiel 1 a 0 Apucarana Esportes Aqui em Holândia É com ele de novo Ele busca Armação da jogada Do lado de lá Celinho Toca na frente Recebe Olha só Ali Mateus Mateus Issa fazendo Jogada na linha de fundo Cruzou para a área Vitinho Olha só Rapaz Do céu Que porrada Esse Salatiel Vai dar muito trabalho Nesse campeonato Paranaense Jabá Ele sabe fazer gol Se não deu para fazer gol Por baixo Devido ao campo Ele dominou Essa bola Em cima A jogada Veio por cima E fez o gol E agora quase que faz o segundo Que beleza Salatiel Faz o gol Do Apucarana 1 a 0 Apucarana vai vencendo O Cambé Aqui em Holândia A torcida Gostou Público que veio De Apucarana Acompanhando A equipe do Apucarana Esportes Vibrou Aqui no estádio Eric George No município de Cambé A bola está rolando A bola está rolando Já passamos Dos 28 minutos Desse primeiro tempo Almário aqui com a bola Com tranquilidade Agora Apucarana Está mais tranquilo Então Toca um pouco mais A bola Aqui no seu campo De defesa Mateus Issa Agora a tendência É que a equipe Espere um pouco mais O time adversário Vire buscar a bola Né, ô Jabá? É O clima está muito quente Né, Eloy? Então já que fez o gol O Apucarana Vai ficar esperando O Cambé No seu campo De defesa Para um eventual Contra-ataque Com o Vitinho Porque fez 1x0 Agora é só tocar a bola E fazer o Cambé correr Fazer o Cambé É, cansar Né Agora o árbitro Deu Escanteio Não, não, não Paralisou o jogo Né, o pessoal vai Se reidratar É, o pessoal vai tomar Uma água Devido Porque está muito quente É Está muito quente Vão tomar uma água Para dar uma refrescada Para dar uma parada Também no jogo Porque Ninguém é de ferro Né, os jogadores Então o jogo Foi parado Com 29 minutos Desse primeiro tempo Para todos Tomarem água Reidratar Porque Deve ser muito desgastante Jogar sobre esse sol Vai ser Vai ser uma tendência Isso aí Eloy Não se engane Que lá em Apucarana Contra o Maringá Se tiver esse sol Aí Essa lua que está Vai ter que parar também Para o pessoal tomar água Porque lá o campo Porque lá o campo é grande Você sabe que lá Cança o dobro E nada mais justo Do que os caras Tomarem uma água Dar uma refrescada Dar uma Uma segurada Na respiração E voltar Com a bateria carregada Muito bem Nós enquanto isso aqui A gente vai Vai lendo aqui As mensagens Dos internautas Que estão participando Deixa eu ver É Internautas Participando aqui Mandando mensagens E o pessoal começa Em ter a zi né Entre eles mesmos Então a gente não consegue Pegar esse diálogo Aqui todo né Mas Que está torcendo Pelo empate Pro nacional Fica mais de boa Mas por enquanto O Apucarana vai vencendo Aqui viu O Rian O Ryan Jesus Também O Carlos Pereira Parabéns Pela transmissão Estortocendo Pela Apucarana Carlos Pereira Do Jardim Europa Próximo ao Jabuti Obrigado Carlos Estamos aqui tentando Estamos aprendendo né Tentando aprender Como é que faz Uma transmissão de futebol Olá Sou a mãe do Douglas Aqueiro Do Apucarana Esporte Estou aqui em Arara São Paulo Só na torcida Vamos ganhar esse jogo Eu acredito É a dona Enilza Um abraço Um abraço Para todos Os familiares E os jogadores Que estão Que estão aqui Jogando pelo Apucarana Representando a nossa cidade Apucarana E dizer que Apucarana Está de portas Aberta Para os familiares E os jogadores Qualquer dia desse Qualquer jogo Do Apucarana Lá no nosso estádio Vocês estão convidados É verdade É verdade Venham para Apucarana Venham para acompanhar A bola Vai voltar a rolar aqui Arbitrazem já Determinou as equipes Para que voltem para o campo Quatro Vai para cinco minutos Já De paralisação Aqui Deixa eu ver Vai para quatro minutos De paralisação Geralmente Quando chega No 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 Auxiliar Ele Ele coloca Esse Desconto Que foi dado Para o pessoal Tomar uma água É O normal Deles No Segundo tempo É um minuto De acréscimo Se ele colocar Quatro Vai ser um total De cinco Cinco minutos Muito bem Então a bola Vai ser colocada Em campo É cobrança Descanteio Para o Apucarana Célio Fortunato Célio Juliano Do lado de lá Vai erguer de novo O camisa dez Do Apucarana Coloca na área Bola tocada ali A zaga do Cambé Tenta afastar Está viva ainda Tira de Explode nas costas Do jogador do Apucarana Está viva ali Sobra para o Apucarana Esportes Bola levada Para o linha de fundo Olha só Bola Foi certinho Ali para o Salatiel Mas ele não conseguiu pegar Ela espirrou no pé dele E foi Foi para fora Hein Jabá É Foi uma jogada Bem trabalhada Né Lóia Pelo lado esquerdo Como eu falei para você A jogada estava aqui Do lado direito Agora está lá No lado esquerdo Com o Diego O Diego e o Mateus Iça E quase saiu o segundo gol Do Apucarana É verdade É verdade É bola trabalhada Por ali Apucarana Esportes Apucarana Esportes Jogando em Cambé Jogando em Rolândia Vencendo o Cambé Mateus Iça Está com a bola Mais um lançamento O Apucarana O Cambé recupera Tenta fazer A jogada Olha só Que bola foi essa Vai ter que sair O goleiro de cabeça De qualquer jeito Saiu atrapalhado Salatiel Foi lá O Ábrido está pegando Está pegando uma falta Ali em cima do Salatiel Mas que bagunça Que fez O Cambé Agora hein O Jabá Obrigando O goleiro A sair ali Bem para fora da área Isso Cabia sim Cabia um amarelo Porque foi uma jogada Imprudente Ali Que se não mata a jogada Em cima do Salatiel Ele tinha total condições De fazer o gol É verdade Indo direto Direto para a linha de fundo Futebol no canal Esporte O Esporte Ponto com Pelo Youtube Você acompanha Youtube.com Barra O Esporte As transmissões Dos jogos Do Apucarana Esportes Fala Jabá Eloy Você falou uma coisa certa O Cambé está perdido Apesar dele estar jogando aqui No campo do Nacional Eles não tem costume De treinar Você entendeu Eles treinam em Cambé No centro de treinamento deles E não tem costume De treinar no campo Que ele vai jogar Então já é uma dificuldade a menos É Na linha de fundo Faz o cruzamento Ficou de graça Nas mãos do goleiro Pablo Pode continuar Jabá Já é uma dificuldade a menos Aí você pode falar Pô O Apucarana também não tem O Apucarana é o time visitante E se ele for jogar Em Apucarana Ele joga no Límpio Barreto No campo que ele treina Ele joga Exatamente O Apucarana Arma mais uma jogada aqui A bola É tirada Pela zaga do Campe Que de qualquer jeito Coloca pra fora Tava ali em cima Do jogador Do Apucarana O Celinho Que vai fazer Ele que levanta todas Viu Jabá Percebia isso Ele cobra a lateral Tanto na direita Quanto na esquerda É Cobra escanteio Tanto na direita Quanto na esquerda É Ele tem um passe qualificado Ele tem uma batida Na bola diferente Por isso que ele cobra Todas as faltas E todos os escanteios Olha só Ele de novo No segundo pau Zagueirão Do Apucarana Tava lá Pra tentar A jogada Anderson Pena E ela acabou saindo É tio de meta Para o Campe Cobrar Eloy Uma coisa que eu tô percebendo Aqui é o seguinte A diretoria do Apucarana Ela veio com o propósito De subir o time E é um trabalho sério Um trabalho Honesto Um trabalho onde Todo mundo vê Dentro e fora do campo O que nós estamos vendo aqui Os Gandulas estão todos Sem o uniforme adequado Sem meião Sem nada E parabéns ao Douglas O presidente do Apucarana A diretoria Que quando tem jogos No Apucarana Ele procura Tratar o torcedor Tratar todo mundo De uma maneira diferente De uma maneira boa De se ver De se apresentar Um time Então o que nós estamos vendo Aqui é algumas situações Que não é cabível Apesar de ser uma terceira divisão Mas é um campeonato paranaense Muito bem A bola tá rolando aqui O Apucarana Esportes Domina ali No seu campo de ataque No bate-rebate Ela acaba sobrando Saída Que pertence A equipe do Apucarana É o tricolor Do Barretão Já passamos Dos 37 minutos Deste primeiro tempo O Apucarana vai vencendo 1 a 0 Aqui em Cambé Gol Aqui em Rolândia Gol marcado Pelo Salatiel O matador Do time De Apucarana Bola Com tranquilidade Aqui na zaga Aproximação de Romário Ele recebe Levanta a cabeça Faz uma jogada Triangulação Acabou na dor do seto Sobra de graça Ali pra equipe Do Cambé Cambé Arma jogada No seu meio de campo Busca A aproximação Aqui do lateral Douglas No meio de campo Bruninho Toca a bola E a arbitragem Tá marcando Aqui que A lateral Pertence ao Cambé Bola já cobrada O Cambé Coloca em jogo A defesa do Apucarana Dois em cima De Romário Ele bate Ela explode No jogador O Cambé Não saiu Tá viva a linha Daí Romário Na luta Na raça Agora foi pro chão E o árbitro Marca uma falta ali E a zaga do Apucarana Vai colocar em jogo de novo Tá calor hein Jabá Tá calor O sofrimento Pra esses jogadores Deve ser intenso mesmo Hein Eloy Nós estamos aqui No forno Eloy Você imagina os caras ali Correndo nesse gramado seco Você imagina o desgaste Por isso que o treinador O árbitro parou Pro pessoal tomar uma água Porque fica difícil Tocar direto Até os 46 47 minutos Pablo já coloca a bola em jogo Joga quase No outro gol Do outro lado Quase que caiu Nas mãos do goleiro Diego Lá pela Pancada que o Pablo deu aqui E a bola Acabou saindo agora Lateral pro Cambé cobrar Já colocado em campo de novo Cambé tá ali Tá na sua lateral direita Tentando fazer a mação Explode em cima da marcação Do Apucarana É mais um Mais uma cobrança de lateral De pouquinho em pouquinho Cambé vai entrando ali Bola jogada na área Fica de graça A zaga do Apucarana Faz apenas a proteção Deixa ela sair Com tranquilidade Pra que o goleiro O Pablo faça a cobrança Do tiro de meta Um a zero Vai vencendo o Apucarana Esportes aqui em Rolândia Vencendo o Cambé No seu quarto jogo Quarto jogo Pela Pelo campeonato paranaense Da série C Mas esta é a quinta rodada Já né Jabal O Apucarana Tinha um jogo a menos Um jogo a menos Quem folga na rodada hoje É o Nacional Que é o líder O Apucarana Jogando aqui O próximo jogo é Domingo agora Que vem Lá em Campo Largo Contra o Grecal E voltando Joga em Apucarana Contra o Maringá É dessa forma Se o Apucarana Vencer aqui O Apucarana Vai pra dez pontos O Nacional Que tá folgando Tem doze Quer dizer Encosta no líder É Encosta Não pode deixar Se distanciar Tem que estar ali Sempre um ponto Dois Ou se não É igualar Em número de pontos E a última rodada É contra eles Lá em Apucarana Contra o Nacional Então eu acredito Que já vai estar Classificado Os dois times Mas aí Pra um andamento Bem do campeonato Pra um cem por cento Já não é mais A gente tem que chegar E fazer o dever de casa Que é ganhar do Nacional Lá em Apucarana É verdade E a gente acredita Que vai ser aquele jogão No estádio Olímpio Barreto E nós vamos estar juntos Se Deus quiser O Apucarana Esportes agora Tem lateral aqui Romário Já coloca em Em campo Bola rolando Vitinho na aproximação Vem ali Não consegue dominar O hábito está marcando Uma falta ali Cometida pelo Jogador Vitinho Ele fica em cima E perto da bola ali A torcida reclama Agora sim o Cambé Vai fazer a cobrança Joga lá na área O Cambé O Jabá Está tentando Terminar nesse primeiro tempo Com um gol de empate Tanto é que essa jogada Ali no seu campo de defesa A cobrança de falta Poderia ter sido feita ali mesmo Mas o zagueiro do Cambé Preferiu jogar lá na área do Apucarana Ele sabe que está difícil por baixo Então vamos tentar por cima Vamos levantar essa bola na área do Apucarana É onde o Apucarana espera o erro do Cambé Para o contra-ataque aumentar o placar Zero O Apucarana tem a vantagem no placar Vai vencendo por um a zero Aqui no estádio Erick e Jorge Em Rolândia Agora o Apucarana Tentava uma jogada por ali O Douglas Esse Douglas também tem uma habilidade Que é brincadeira Ele trabalhando do lado de lá Com Mateus Issa Realmente está levando muito trabalho também Para a defesa ali do Cambé Olha só o Apucarana trabalhando Bola bonita Acabou batendo nas pernas e nas costas Do Diego E a bola foi para fora O Diego é o jogador do Apucarana É o camisa 11 É o jogador do Apucarana Ele que tem uma habilidade gigantesca E dá muito trabalho lá Que ele gosta de jogar perto da lateral esquerda É por ali que ele gosta de fazer as jogadas O árbitro está marcando aí Saída de bola Está dizendo O Apucarana queria cobrar Arbitragem está dizendo que é do Cambé O bandeira e o árbitro não estão se entendendo O bandeira tinha dado a cobrança para o Apucarana Agora o árbitro está dizendo que é para o Cambé Agora já voltou para o próprio rapaz Os árbitros estão se perdendo aqui Mas você viu ali Quem deu o lateral Quem deu o lateral foi o árbitro auxiliar O árbitro auxiliar olhou Esticou o braço dando o lateral para o Apucarana Você está vendo que ele está marcando também Aham Ele está ajudando ali Isso Então ele tirou a autoridade do bandeira E assumiu para ele Porque ele estava mais próximo do lance E viu que realmente o lateral era do Apucarana Agora sim a bola levantada na área Olha o Apucarana Afasta o Cambé Tenta ligar um contra-ataque aqui Arbitragem está marcando o que? Ah, um jogador do Cambé ali Levou uma pancada Está caído na área Passamos dos 43 minutos Deste primeiro tempo De tempo regulamentar Do jogo Porém nós vamos ter aí Pelo menos 5, 6 minutos de acréscimo Só pelo tempo Que bola parada Para o pessoal tomar água Aí foram quase 5 minutos Né, Javá? É isso aí, Raul Ô, Helói Raul Raul, um abraço Eu sei que você está nos escutando aí Raul, ele não pôde vir hoje Não pôde estar conosco Mas está assistindo Está em casa Está acompanhando a gente Helói, aproveitar que o jogador do Cambé Está ali sendo atendido E ali voltou um filme que aconteceu no Olímpio Barreto Quando o jogador do Verê caiu em campo Devido a uma cabeçada Uma disputa no alto com a bola E ele levou a pior É interessante que aquela Essa disputa no caso lá do jogador Do... De pão, né? Que é um zagueiro lá do... Do Verê Que sofreu aquela contusão Assustando todos que estavam no estádio E acompanhando a transmissão no sábado passado A pancada dessa disputa De bola, essa batida de cabeça Havia acontecido alguns momentos Antes dele cair em campo Isso, isso Então, de antemão aqui É... A gente também tem que ressaltar O trabalho da Autarquia de Saúde de Apucarana Com o médico Que prontamente atendeu as enfermeiras A ambulância O pessoal do SAMU Que depois foi lá Pegar o jogador E encaminhar para o hospital Então dizer que é muito importante O serviço médico nos campos hoje É, e a ambulância está aqui A equipe médica está aqui É... É lei É determinação Tem que acontecer dessa forma Com a equipe médica em campo A bola está rolando aqui no estádio Erick e Josi Tem lateral O próprio Carana cobrar É... Na verdade é tiro de meta A bola saiu lá no cantinho É tiro de meta O goleirão Pablo Está ali sofrendo no sol Ele fica parado Não tem pressa nenhuma O Apucarana tem a vantagem Pablo está mandando Todo mundo para frente Vai fazer a cobrança Agora sim Levantou ela Joga lá na frente A disputa Quem sobe Leva a vantagem A zaga do Camberra Apucarana tenta devolver Colocar lá Está vivo ali Na frente da área Apucarana vai tentar Colocar essa bola no chão Mateus Issa Chega de qualquer jeito O árbitro está marcando Uma falta Eloy, Eloy Vale ressaltar o seguinte Que o nosso prefeito Beto Preto Ele é médico também E estava presente no estádio E pude acompanhar O atendimento da equipe De enfermagem Equipe de médico De Apucarana Que está de parabéns Foi eficiente E rápida Porque o jogador Ele ficou desacordado E graças a Deus Ele já está Na cidade dele Como todo mundo já sabe Já voltou a treinar Voltou a jogar pelo Verê É isso aí O prefeito ficou bastante preocupado Fez várias determinações Para que o pessoal pudesse Dar o melhor atendimento Para o jogador do Verê Naquela situação Apucarana Esportes tem falta Para cobrar aqui Bola levantada na área No segundo pau Olha só a disputa ali Ela acaba ficando Ainda com a equipe do Apucarana Olha só Gol É gol Eu estava esperando É gol do Apucarana Mais um É de Salatiel É gol do Salatiel Eu ainda não acompanhei A jogada da maneira Como deveria ter feito Porque eu Naquele momento Acreditava que havia impedimento O Bandeirinha Não marcou O Bandeirinha Não marcou A equipe Aqui do Cambé Vem reclamar Pode registrar Isso para a gente Luan Os jogadores do Cambé Vem reclamar Aqui com o Bandeirinha O Jabá está tentando Rever o lance aqui Na minha opinião Naquele primeiro momento Eu vi um impedimento Do Salatiel Não, não, não O Bandeira não deu Não, pelo replay aqui Que a gente está vendo aqui Pelo monitor aqui O zagueiro do Cambé Ele deu condições Que ele saiu andando Ele não correu Para deixar o Salatiel Em posição de impedimento Então ele achando O Bandeirinha não estava vendo O Bandeirinha não marcou O gol legítimo do Apucarana 2x0 Mais um do Salatiel Então o Apucarana Esportes Agora vai terminar Bonito esse primeiro tempo Com dois gols Dois gols marcados Pelo atacante Salatiel Aqui no estádio Erick Jossi Em Rolândia 2x0 Apucarana Esportes 2x0 Apucarana Esportes Reclamou Reclamou o time do Cambé Mas o gol foi legal Foi validado pela arbitrazem E o Apucarana também Agora o Cambé O Cambé tem uma falta Para cobrar aqui No seu campo de ataque Bruninho que já tem cartão amarelo Levanta para a área Ali na frente O jogador do Cambé Foi quem cabeceou Ela passou longe do gol do Pablo Do Pablo foi para fora É tiro de meta Para o Apucarana cobrar Já passamos De 47 minutos Jogados neste primeiro tempo Eu não vi subir a plaquinha aqui Javá Não, não subiu também Eu também estou Tentando ver aqui Não subiu a plaquinha ainda O tempo que é gréssimo Que a arbitragem iria dar Mas a gente acreditava Que pelo menos uns 5 minutos Então nós vamos passar Com certeza de 50 minutos De bola rolando aqui Pelo que eu estou percebendo ali Não tem plaquinha É isso rapaz Aí não Isso é com a federação Não é não O Jabá É É isso aí A federação tem que ver Todos esses detalhes Aqui eu não estou vendo Representando a federação Mexendo em plaquinha Nem tampouco O árbitro auxiliar Que está ali do lado Do banco do Apucarana Ele está agora se dirigindo Ao banco Ao local que o representante A federação fica Voltou Não tem nenhuma plaquinha Indicando Bom Termina o jogo aqui O árbitro deu 3, quase 4, 4 minutos De acréscimo 4 minutos É aquela parada técnica Que eles deram Para tomar uma água Agora o Apucarana Fez o segundo gol No final do primeiro tempo Foi importante demais Isso O treinador deles Agora está entrando Ao campo Para tentar reclamar Com bandeira Do gol Que eles alegam Estar impedido E agora o Apucarana Vai dar uma descansada Tomar uma água a mais Voltar para o segundo tempo Sabendo que o time do Cambé Ele vai vir para cima E o professor Vavilso Tenho certeza Que vai armar um Vai armar um esquema Para pegar o time do Cambé No contra-ataque Agora entrou um diretor Deve ser um diretor Ele está Está de chinelo Dentro do campo A protesto Da comissão Comissão técnica Do time do Cambé Da diretoria Da equipe Com relação A marcação da arbitragem Dizendo que Esse segundo gol Do Salatiel Não teria Teria sido impedido O técnico O treinador Bernardo Gomes Falou bastante Com os árbitros Com bandeira Que não marcou Na visão dele Um impedimento Dando a condição Portanto Para um gol legítimo Do Apucarana Spots que vai para o intervalo Com uma boa vantagem 1 a 0 Já seria um placar interessante Para voltar para o segundo tempo 2 a 0 Dá uma tranquilidade Bem maior Não é Jabá? Dá Dá uma tranquilidade Dá para esperar o time do Cambé Vim para cima E no contra-ataque Com o Apucarana Aumentar o placar No terceiro gol E quem sabe Sair até aqui Com a goleada Muito bem E portanto Nós estamos No intervalo De jogo Aqui no estádio Eric Josi Calor Calor Na cidade De Rolândia E nós Estamos fazendo Essa transmissão Vamos Trazer aqui Os recadinhos Dos internautas Participando Pessoal Acompanhando a gente Aqui Deixa eu ver A participação Ouvintes inteiras Vindo aqui Ouvintes não Os telespectadores Salatiel Carlos Vinícius Alexandre dos Santos Uhul Terror Salatiel É matador Manda um alô Para o seu Luiz Fala Carlos Carlos Vinícius É o choco Que está aqui Entrou um monte De nome a mais Aqui eu não identifiquei Você chocou É o choquito O choquito Carlos Vinícius Alô seu Luiz Está aí acompanhando a gente Está em casa Junto com o Carlos Vinícius Acompanhando a transmissão Aqui da equipe Do O Esporte Pelo youtube.com Barra Esporte Will Leite Grande Chargista Caricaturista Desenhista Will Leite Está aqui vibrando Com a vitória Do Apucarana Esportes Até agora Agora 2 a 0 Apucarana Valmir Amaro Também Comemorando esse segundo gol Do Salatiel Obrigado Eduardo Santos Romário É aqui de Guarulhos São Paulo Estamos juntos Lateral Aí Romário Romário É lá do interior de São Paulo Jogando pelo Apucarana Eduardo Santos É amigo dele Está aqui falando Claudemir Tibúrcio Boa tarde Aqui Apucarana Esportes E Mingão Rogério Melendez Eloia Arrebentando na transmissão Vamos Apucarana Grande abraço Obrigado Rogério Estamos aprendendo Estamos tentando fazer Eventualmente E claro Várias falhas Várias falhas Acontecem durante A transmissão Até porque Ainda não Não tenho todo o traquejo Para esse tipo de Atividade De comunicação Mas Vamos ver Vamos ver Como vai ser Esse desempenho Tomando que Possa acontecer Crescer Junto com a equipe Do Apucarana Esportes Também dentro Da competição Está fazendo bonito Apucarana Até agora Daniel Faquinho Achado Apucarana Vai subir Carlos Eduardo Jabá O Zé Leiteiro O Zé Leiteiro Mandou um abraço Olha só O Zé Leiteiro Zé Leiteiro Obrigado Carlos Eduardo Deixa eu ver aqui O Jabá saiu aqui Da cabine Mas já ele volta Para ver os recados Também Você que está Acompanhando aí A nossa transmissão Aproveite esse intervalo De jogo Para mandar aí A sua mensagem Também Interagir conosco Interagir conosco Vamos lá O nosso repórter Ademir Alves Vai conversar Com o treinador Do Apucarana Esportes Vai conversar Com o treinador Do Apucarana Esportes O treinador Presidente do Apucarana Esportes Que está ali feliz da vida O Douglas Está feliz da vida Rapaz Fazendo esse trabalho Brilhante Com o Apucarana Esportes E está feliz da vida Porque Essa já caminha Para ser a terceira Vitória do Apucarana E um empate Na estreia Com o Arapungas Quero saber do Douglas Como é que está ele O Ademir Pode bater o papo Com o Douglas O nosso Presidente do Apucarana Esportes É o tricolor Do Barretão Portanto Participando da Série C Do Campeonato Paranaense Fazendo o bonito Até agora Vai lá Ademir Estamos falando Com o presidente Douglas Esse primeiro tempo Fantástico Para a equipe Do Apucarana Esportes Na verdade Mais uma vez Eu estou sem voz Esse time Me enche de alegria Graças a Deus Em primeiro lugar Agradecer a Deus O time está se comportando Muito bem Fizemos dois gols Tivemos mais chances De matar logo o jogo Jogo legal Fora de casa É bom sempre somar Três pontos Acredito se Deus quiser Vai vir a vitória hoje E vamos firmer Em busca da classificação É No momento a equipe Cada dia que passa Fica mais se alinhada Você está gostando Que vem para cá Você está até com vontade Até de morar Para Apucarana Agora de vez Na cidade grande De São Paulo E todo final de semana Você está para cá Apoiando como tem que ser É isso é verdade Apucarana Estou encantado Meu filho está aí Não perde um jogo Vocês podem acompanhar aí Minha família me acompanha Os amigos aí De São Paulo Que estão acompanhando aí Pastor Mauro O vice-presidente Rogério Fábio Todos aí em São Paulo Um grande abraço Mas eu vou falar para vocês Eu estou gostando muito De Apucarana Em breve se Deus quiser Vou estar de vez aqui Com esse time Que só me enche de alegria E graças a Deus Vamos trabalhar aí Com humildade Em primeiro lugar E sempre agradecendo a Deus Cada dia a gente sobe Um degrau de escada aí Se Deus quiser Em breve aí A gente consegue A vaga aí entre os quatro Se Deus quiser O acesso E consequencialmente O título Tá certo Eloy Esse aqui ainda joga Muita bola É mesmo Você participou Do recreativo Dessa vez Ou Douglas É Aquela vez lá Você me enganou Você pegou As batidas na bola Ele viu jogando Viu pessoal Ele viu que eu tenho potencial Se esse time Não fizer gol Vou ter que pôr A camisa 10 Ou a 9 Entrar em campo E ajudar a equipe Mas a gente do lado de fora Aqui tá torcendo O time tá bem Graças a Deus Salatiel voltou a marcar Aquilo é um goleador O time tá se comportando bem Taticamente Se Deus quiser A gente vai finalizar Esse jogo aí Com três pontos aí Em rumo ao acesso E tem um jogo complicado Perto da capital de estado O jogo fora Depois Estamos de volta No estádio Limba Reto É isso é verdade Mas temos uns jogos Agora em campo largo Curitiba Jogo muito difícil Com o Grecal É uma grande equipe E a gente somando pontos Fora de casa É muito importante Na classificação E a gente chegando Sempre entre os primeiros Isso é bom Na segunda fase Caso venha acontecer A gente passar Se Deus quiser Nós vamos estar lá O resultado Fora de casa Nesse momento do campeonato É bom Se vocês acompanham A tabela aí A tabela tá meio enrolada Hoje a vitória pra nós Foi muito importante Então o campo largo A gente se Deus quiser Vamos em busca de mais Três pontos aí Cada dia como eu falei Subir no degrau de cada vez Ó vou trazer aqui Eloy Vem aqui pra mim Pessoal aqui de Cambé Do Portal de Cambé É Tamo lá Todo mundo ligado Também na programação Pois é Tamo o pessoal Assistindo em peso Publiquei o link De vocês no site O pessoal tá comentando Tá comentando O último gol E também Tão reclamando Mas futebol é assim mesmo Tem lance Pode errar pro CAC Pode errar pro Apucarana Mas quando a gente torce A gente não quer que erra Mas é assim mesmo Futebol Vamos ver se o CAC consegue Pelo menos um empate Eu falei no primeiro tempo Mas tá bom É bom ver o interior Com futebol Futebol domingo à tarde É gostoso a gente vir E ver o futebol do estado Também crescendo com isso Como eu fiz a pergunta pra você Como que tá o CAC hoje Você que acompanha o time Com a imprensa Então o CAC é o seguinte O CAC ele teve um O time foi desmontado Quase 20 dias antes do campeonato Né Não se acerta com a diretoria Com o pessoal que tocava o CAC Então o CAC ele joga hoje Com vários jogadores Que é daqui de Rolândia Do Rec Né E então o CAC tá se acertando ainda Né Mas Né Vamos tentar É Ajudar a organizar É pra liberar o nosso estádio Em Cambé também Porque Joga Joga Aqui em Rolândia Mandando o jogo aqui Né Acho que se o jogo fosse lá Em Cambé tinha mais gente Torcendo também E de repente poderia ser diferente Né Como que é o clima Do torcedor de Cambé Ó O torcedor de Cambé Tá começando agora A resgatar a paixão pelo time O time ficou muito tempo desativado Né Reativado de novo esse ano Então O torcedor agora Tá começando a resgatar o time Comprando camiseta É Agitando o comércio Pro pessoal vinha Assistir os jogos aqui E fazendo uma pressão muito grande No poder público também Lá em Cambé Pra poder liberar o estádio lá Tá certo Boa sorte pro Cambé Boa sorte pras equipes Bom jogo que tá acontecendo Não Bom jogo O jogo não podemos reclamar As duas equipes Tão jogando limpo também Né O que é mais importante Independente do resultado Tão jogando limpo Tão jogando na bola E tá O jogo tá gostoso de assistir Tá bom Eloy com você aí Assumindo aí A ponta Eu vou buscar lá O Salachiel Pra nós daqui a pouco Pra falar com ele Aqui na volta do intervalo Isso Faz isso Ademir Alves Portanto batendo um papo aí Com o presidente do Apucarana Spots E o pessoal lá de Cambé Também falando a respeito da equipe O Cambé tem cinco pontos na competição Tem uma vitória Dois empates E uma derrota Essa informação É Da situação do Cambé Que Pelo menos por enquanto Vai sofrendo aí A sua segunda derrota Portanto No campeonato paranaense Da série C Jogando aqui contra O Apucarana Spots No município de Rolândia Então O Cambé Tá mandando seus jogos Aqui no campo Do nacional Por causa De problemas lá Né O estádio de Cambé Tá interditado Não pode ser liberado lá É Tão tentando Como disse aí O pessoal de Cambé Poder público Tentando a liberação Do estádio lá Mas Mas até agora Não foi possível Né Só tem que fazer Tem que acertar Algumas coisas Pra aí sim Isso efetivamente Acontecer Né Mas por enquanto Cambé tá mandando O CAC Mandando seus jogos Aqui em Rolândia As equipes começam Já a se mexer Alguns jogadores Já voltando pra campo Em especial Aqui do Cambé A equipe do Cambé Já tá voltando aqui E O Apucarana Ainda tá no vestiário O pessoal tá lá Não tem aquela Preocupação Né Tá ganhando Com o placar bom 2 a 0 Salatiel Fez os dois gols Do Apucarana No primeiro tempo O primeiro foi marcado Aos 26 minutos E o segundo E o segundo aos 45 minutos Isso que a condição O zagueiro do Cambé Tava voltando Tava tentando Saiu pra tentar Dar a condição De impedimento Pro Salatiel Mas não houve tempo Pra isso Ele teria entrado Numa condição legal Sozinho Cabeceou ali O goleiro do Cambé Nem foi na bola O Gabriel Porque ele acreditava Que o Salatiel Já já ele vai conversar Lá com Com Os O jogador do Apucarana Ele quer tentar Conversar com o Salatiel Né Que foi o autor Dos dois gols Aqui em Cambé Também marcou Em Apucarana No sábado passado No sábado passado Ele Marcou em Apucarana Lá contra o Verê Dando a vitória Pro Apucarana Dando a vitória Pro Apucarana Lá também Né O Cambé Já tá em campo Já tá apostado aqui A arbitragem também Né E o O time do Apucarana Só agora É que tá saindo Do vestiário Portanto É a transmissão Que você acompanha Pelo canal Youtube.com Barra O Esporte Youtube.com Barra O Esporte Você acompanhando A transmissão Do jogo Do Apucarana Aqui no município De Cambé Aqui no município De Rolândia Contra o Cambé Agora sim A equipe do Apucarana Tá vindo ali Parece o São Paulo Entrando em campo Né Com esse uniforme Branco Com listas Preta e Vermelha Vai começar o segundo tempo Ademir Alves Vai bater um papo ali Com o Salatiel Rapidinho Vamos lá Ademir Com você falando com o Salatiel Antes do início da partida Vamos lá Estamos conversando aqui Com o Salatiel Aqui o Salatiel Aqui fez os dois gols Né Salatiel Graças a Deus aí Agora é concentrar Para o segundo tempo Que dois a zero É resultado perigoso E tentar sair com a vitória Dois gols importantes Apucarana Importante Até o final do jogo Aí tem que valer a pena Agora Valeu Muito bem Tá aí o Salatiel Participando Aqui da nossa transmissão Ele que é o É o capitão Da equipe Do Apucarana Sports Ali ele Com aquela abraçadeira Do lado direito Fazendo o Jus Coordenando A equipe Fez os dois gols O Apucarana Vai vencendo por aqui As equipes já estão Já estão em campo O Apucarana Sports Ainda não está posicionado O árbitro Tá querendo começar a partida A equipe do Apucarana Ainda se reúne ali Pra Se reúne ali Pra Pra conversar Já a equipe do Do Cambé Já está Posicionada Tá vendo Houve uma alteira A equipe do Cambé Em campo O Apucarana Sim agora Jogadores já se posicionando A saída de bola Pertence A equipe Do Tricolor Do Barretão Tudo certo Vai começar o segundo tempo E nós vamos juntos Com o Apucarana Sports Começa o jogo Recomeça o jogo Aliás Aqui no estádio Eric Józzi Em Rolândia Cambé E Apucarana Sports O Apucarana Vai vencendo 2 a 0 Como disse O Salaciel Aqui com o Ademir Alves Começando com ele O placar É bom Mas ainda não Garante o resultado É preciso Ter muita concentração Muita disciplina Ir pra cima Continuar jogando Segurando Também aqui Pra evitar Tomar um gol Aliás O Apucarana Sports ainda Não tomou ganho Jogou nesse campeonato O Apucarana Tenta ali Uma jogada Salaciel Vai pra cima Da marcação E acaba Tocando por último Na bola Ela vai pra fora É tiro de meta Que o Cambé Já cobrou O Cambé Por aqui Tenta fazer Iniciar a jogada Busca a aproximação Do lateral direito Romário Toma A bola sobra Com o Cambé Que jogada mais Desastrosa agora O zagueirão Ali do Cambé Pede desculpa Porque ele bateu Ela com efeito Ela rodou na frente Do Salaciel Que não teve domínio Agora ele fez Uma jogada bonita O Apucarana Sports mesmo Vencendo Tá indo pra cima Começou esse segundo tempo Indo pra cima do Cambé Que tenta sair Do lado de lá Que dá mais folgado Na esquerda Busca a aproximação Do lateral Olha só Daniel Bigode O Cambé agora No meio de campo Trabalhando a bola Joga pra ele mesmo Busca a aproximação Aqui do lateral direito Do Cambé O Diego Bigode Que sofre uma falta E ele mesmo É quem vai cobrar Diego Bigode É quem vai cobrar A falta aqui Não Ele tá deixando Só segurou a bola ali Pra aproximação Do lateral esquerdo Douglas Que veio pra cá Porque ele vai jogar Com a esquerda Vai cruzar De forma aberta Na área Olha só Olha só no segundo pau Sai tranquilo Goleiro do Apucarana Pablo Segura firme Com as duas mãos E abre a jogada Na lateral direita Apucarana Esports Leva a bola pra lá E tem lateral E tem lateral pra cobrar Não tem pressa Romário Pedra aí A organização da equipe Aproxima-se dele O Celinho Que toca Devolve Acaba sobrando com o Cambé Bola trabalhada ali atrás O Cambé busca Ali no meio de campo Ergue a cabeça Tenta fazer a jogada Busca a linha de fundo Mateus Iça Acompanhando Acabou dando O último toque na bola A lateral pertence ao Cambé Que rapidinho Tem pressa Já faz a cobrança aqui Douglas Faz Tenta Tenta fazer o levantamento Não conseguiu fazer uma coisa Nem outra Jogou Pra fora É tiro de meta Pro Carana Esports A Cambé e a Pucarana Esports Jogando aqui no estádio Erick Jorge Em Holândia E você acompanhando A transmissão aqui Com a equipe do canal O Esporte Youtube.com Barra O Esporte Você acompanha As emoções Em áudio E a imagem As transmissões Da equipe Do a Pucarana Esporte Que agora tem boa jogada Entra na área Olha só Bola truncada por ali Não bate e rebate Vitinho Tenta trabalhar por ali O Apucarana Esports Na sua lateral direita Com o Romário Mais atrás Busca a aproximação Do zagueiro Ficou de graça Pro goleiro Do Cambeque Agora recoloca em campo Recoloca em jogo O Apucarana O Apucarana Tira o zagueirão Anderson Pena de cabeça Arma a jogada Ele mesmo vai pra lá Lá pra lateral Leva a bola Pra linha de fundo Regue a cabeça Vai pintar o cruzamento Ela saiu por baixo Não era isso Que ele queria fazer Também o zagueiro O zagueiro do Apucarana Foi lá tentar A jogada na linha de fundo Agora se segura o Apucarana O zagueiro Tá lá na frente Romário Por baixo Dá o cutucãozinho E tira Sai bonito Com a bola Esse Esse lateral direito Lateral direito Romário Ele realmente Tem uma categoria É raçudo E tem muita habilidade O Apucarana Esportes Leva a jogada Pra dentro da área Rafaelzinho O Rafael Machado Armava a jogada O pé cutucou Pôs pra fora O Apucarana Vencendo de 2 a 0 E continua mantendo A pressão Jabá É voltou Voltou com o mesmo pique Acabou o segundo tempo E Eloy Eu tive O apucarana Ali perto Ali do gramado Ali Tá muito quente Muito quente E vocês Deviam ter ficado Debaixo da árvore Lá já A hora do intervalo Do jogo Muito quente O Apucarana Tem escanteio Pra caurar Bola curtinha Aqui Mateus Isso Levanta Pra área Olha só O Apucarana Tenta Chuta lá O Ricardo Nascimento Bateu O goleiro Ficou com ela Já colocou Em jogo Foi pra fora Agora É lateral Pro Cambé Cobrar Bola rolando Aqui no estádio Eric Józ Em Rolândia 2 a 0 Apucarana Em fotos Em cima Do Cambé Cambé Trabalhando A bola Por aqui Zagueiro Olha só Olha só Bola na área Bate na defesa Do Apucarana Fica fácil Fica fácil Pro goleiro Pablo Que segura Firme Cai ali No chão Segura Tem tempo Tá com vantagem Agora sim Coloca a bola Em jogo De novo E E a bola Tá rolando Aqui no estádio Eric Józ Ademir Tá aqui do lado Ademir Tá pegando Aqui os resultados Outros jogos Em andamento O que é que você Pode falar Outros jogos Que estão acontecendo O que é que você Já tem de informação Já já Ademir Trazendo pra gente O resultado Ou pelo menos O placar parcial De outros jogos Que estão acontecendo Dentro do campeonato Paranaense Da série C Estamos ao vivo Em Rolândia Fazendo a transmissão De Cambé E Apucarana Spots O tricolor Do Barretão Vai vencendo aqui 1x0 2x0 2x0 Dois gols De Salaciel No primeiro tempo O Cambé Tenta correr atrás Do prejuízo Vai sofrendo A sua segunda derrota Dentro do campeonato Por isso Faz pressão Neste momento Tenta Fazer Um golzinho Aí pra Tentar chegar Mais próximo Do placar Do Apucarana Que agora Comete Uma Que agora Sofre Uma Comete Uma falta Ali no seu Campo de defesa Né Vamos lá O Cambé Tem uma falta Pra cobrar Ali Jogadores Do Apucarana Se posicionando Dentro da área Pra fazer a defesa O goleiro Pablo Faz ali a orientação Pro pessoal Já se posiciona bem No meio do gol Só esperando a cobrança O Cambé Vai fazer a cobrança lá Douglas Faz o levantamento Na área Tira O Apucarana Afasta dali Ficou fácil Agora O Hábito Pega ali Uma Uma falta Uma falta Pro Apucarana Né Matou A jogada De contra-ataque Pro Apucarana Spots Estava armando Mas a equipe Do Tricolando Não tem Aquela pressa Trabalha bem A bola ali No meio De campo Romário Toca lá Busca A aproximação De Vitinho Ele com o Romário A bola Agora Agora não Agora O Célio O Célio Bateu mal na bola Né O Jabá Bateu Você viu a altura Que a bola pegou Vamos tirar A culpa O 100% De culpa dele Vamos colocar também Um pouquinho de culpa No gramado É verdade É verdade Essa grama é ruim É ruim demais Esse gramado Tá cheio de buraco Aqui no estádio Eric George Apucarana Spots Vai vencendo 2 a 0 O Cambé Já já Os resultados Parciais Das outras rodadas Dos outros jogos Aliás Desta quinta rodada Do campeonato Paranaense Da Série C O Cambé Mete a pressão Por aqui A lateral direita Olha só Vai passando Passou por um Por dois Encara a marcação Recebe a marcação De dois jogadores Do Apucarana A bola tá viva A arbitragem Agora sim Marca uma falta Em favor Do Cambé Foi uma confusão Ali Jabá A torcida A pequena torcida Aliás Do Cambé Que veio pra cá Tá pressionando Aí a arbitragem Dizendo que Essa falta Deve ter sido Marcada antes Você viu Que foi um pouquinho De pressão Em cima do Bandeira O Bandeira Que causou Aquela polêmica Toda do segundo gol Do Apucarana E logo Que a torcida Gritou Querendo a falta Ele levantou A bandeira E marcou A falta Contra o Apucarana Vamos chegar aos dez minutos Já desse primeiro tempo Vamos chegando então Dez minutos Desse primeiro tempo Já já Depois desse lance Depois dessa cobrança Do Cambé A gente vai trazer Bola levantada Na área Segundo pau A equipe do Cambé Reclama de pênalti Arbitragem Não deu Mandou seguir Do outro lado Vitinho Disputa a bola Para o Apucarana O Cambé Coloca para fora Lateral Para o tricolor Registrar aqui A presença Na cabine Aqui do Professor Canela É o Professor Canela Está aqui do lado Está acompanhando A nossa transmissão O árbitro ali Vai ver a situação Do jogador do Apucarana Que levou uma pancada Naquela disputa E E ficou caído lá Ademir Traz para a gente As informações Parciais Da rodada Do campeonato Outros jogos Que estão acontecendo Ademir Em O Arapongas De virada Está ganhando O Campo Morão Segundo tempo Agora 3 a 1 O Arapongão Está ganhando O Campo Morão O Verei E Grecal Estão no empate Em 1 a 1 Nesse momento E o Apucarana O Esporte Está aqui Vencendo por 2 a 0 Daqui a pouco Eu trago Mais informação Para você Verei 1 Grecal 1 Arapongas 3 nesse momento Contra a equipe Do Campo Morão O Campo Morão 3 a 1 Beleza Ademir Alves Estamos ao vivo Aqui do estádio Eric Jorge No município de Rolândia Deixa eu bater um papo rapidinho Aqui O jogo está andando O jogo está andando Deixa eu ver O Apucarana Esporte Tem lá Uma jogada Com um vitinho Na sua lateral direita A bola está rolando A bola está rolando O Cambé Tira de qualquer jeito Aproveitar aqui Para dar um alôzinho Para o professor Canella Professor Canella Diretor do Padre José Canella O Apucarana Vem aqui acompanhando O Apucarana Esporte Está gostando do jogo Canella? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pessoal que acompanha a gente Estou gostando do time Do Apucarana Esporte A gente que acompanha O futebol profissional Apucarana Desde os anos 70 A gente fica feliz De ver um time Representando a nossa cidade Jogando futebol bonito E vencendo o jogo Por 2 a 0 É, tem feito bonito O Apucarana, né O Canella? Muito bonito mesmo Bons jogadores E a gente sempre acompanhando E vendo esse time E torcendo Para que nós Possamos ir Para a Segunda divisão É isso aí Obrigado Canella Pela sua participação Obrigado por estar conosco Aqui na cabine Do Oi Esporte Também participando Aqui com a equipe De transmissão Todos os colegas De imprensa Ligados conosco Também Nesta transmissão Resistir também A presença aqui No estádio Do vice-presidente Um dos vice-presidentes Da Federação Para Nesse Futebol O Maurício Cudeiro Que é muito amigo pessoal Do nosso prefeito Beto Preto De Apucarana Muito bem Obrigado pela presença A presença aí É Maurício Cudeiro Acompanhando aqui também A nossa transmissão Vem acompanhar Cambé e Apucarana Esportes Daqui a pouquinho O Ademir vai falar A respeito da Copa Cidade Alta Que terminou ontem Terminou ontem Lá na Arena Fama Três jogos Três categorias Mais de mil pessoas Acompanhando o jogo lá Já já ele fala A vitragem marca agora Uma falta Aqui para o Cambé É Uma falta para o Cambé O Célio Juliano O jogador do Apucarana Cabisa 10 Fez a falta O Cambé já fez a cobrança Já colocou em campo de novo O Apucarana se segura ali atrás A bola bate Zagueiro Cabecei Ela vai para fora Lateral para o Cambé Cambé Tenta armar Uma jogada ali A defesa do Apucarana Se segura O Cambé Tenta armar A bola não tem jeito Sobra para Para a equipe do Apucarana Olha só Célio José Busca aqui Do lado de baixo Vai Diego Vai para cima Vai para cima Pedala Encara a marcação Que eu vou com você Vai Diego Puxou para a direita Bateu para o gol Ela passou por sobre O gol de Gabriel Arranca aplausos A torcida Jabá Essa jogada do Diego Ela é tradicional Ele para a bola Espera o O marcador O marcador ir para cima dele Ele dá um elástico Para a perna direita dele E solta o canudo Infelizmente Faltou pouco Passou pouco Né É verdade Quase que ele faz O primeiro gol dele No campeonato paranaense Da terceira divisão Está merecendo Está merecendo Porque joga bastante Joga muito Esse jogador Diego Camisão 11 Do Apucarana Esportes E aos poucos Você vai conhecendo também Você vai se familiarizando Com os jogadores E vai passando A gostar cada vez mais deles A sentir simpatia Pelos jogadores do Apucarana Que estão fazendo bonito No campeonato paranaense A bola atrás Ali com o goleirão O goleirão Pablo Ele estava pedindo Para deixar para ele Já na primeira jogada O zagueiro Segurou E o Pablo ficou Um pouco irritado Está gesticulando Bastante O goleiro do Apucarana Esportes Dá a impressão Que ele está Assim Não nervoso Mas ansioso O jogador do Apucarana Esportes O goleiro do Apucarana Fala Analisando Os resultados Do Paranaense Terceira divisão Verê e Grecal O Grecal É o próximo adversário Do Apucarana Domingo Qual a situação dele No campeonato O Grecal Ele vem em altos e baixos Altos e baixos Tanto é que está empatando Com o Verê Na casa do Verê Lá em Verê Onde o Arapongas Perdeu para o Verê Então você vê Que está tudo nivelado E o Apucarana Está saindo desse bolo Porque no confronto direto Com o Verê O Apucarana ganhou De um a zero O Grecal Pegou O Campeão ganhou 4 a zero Olha a falta Já vai A bola cobrada Levantada na área A arbitragem Está marcando É o impedimento A arbitragem Marcou impedimento Uma falta Em cima do Do jogador Do Apucarana Uma cobrança De falta O Campeão Foi lá Cabeceou Houve toque No jogador Do Apucarana A bola foi Para o fundo do gol O Pablo Não se mexeu A equipe do Campeão Saiu comemorando O gol Mas a arbitragem Marcou irregularidade Lá Você viu que o Pablo Nem se mexeu Nem foi na bola Porque ele viu Que o jogador Estava impedido Olha só Como é que foi O lanço Do nosso Além de estar impedido O jogador Do Cambé Do Cambé Fez a falta Comenteu a falta Em cima do jogador Do Apucarana E é isso Que o Abertor Marcou ali Mandou cobrar Mandou cobrar O Bandeirinha já Sinalizou logo em seguida No momento em que os jogadores Do Cambé Começavam a comemorar Sob os protestos Aqui da Da pequena torcida Que veio de Cambé O Eloy Ser acostumado A todas as manhãs Dar bom dia Para todo mundo Dar bom dia Para a Fabiana Adorno Agora eu vou pegar Esse gancho E vou dar Um boa tarde Para a Fabiana Adorno Que está Nos escutando E nos assistindo Pelo YouTube O Jabazinho também Que é jogador Do Apucarana Que não veio Para esse jogo Por estar contundido Está levando pisão E está em recuperação Então Uma boa tarde Para esse pessoal Que está nos assistindo E está nos ouvindo Beleza Obrigado Fabiana Jabazinho E os jogadores Estão lá ainda O Cambé Está protestando ainda Lá com o quarto árbitro O Jabá Do outro lado lá É Eloy Se tivesse o recurso Da TV Cadê o VAR É o VAR Cadê o VAR Aí Daria para puxar Para ver realmente O que aconteceu Aí Está totalmente Irritada Da diretoria Do Cambé Até porque Já naquele Segundo gol Do Salachiel Eles Eles disseram Que houve um impedimento E agora O Cambé Teria feito O seu gol E da mesma forma A arbitragem Marcou Irregularidade Do Cambé Favorecendo A equipe Do Apucarana E isso aumenta Mais o nervosismo Essa irritação Da equipe do Cambé Eloy O que dá para perceber Aqui é o seguinte Que O policiamento Existe sim Ele estava aqui Tem uma viatura Da polícia militar Ali Encostado Ali Mas não tem Ninguém aqui Nenhum policial Ali perto dos bancos De reserva Tanto é que Uma pessoa Da comissão técnica Do Cambé Está saindo Do banco De reserva Dele para pressionar O árbitro O quarto árbitro O quarto árbitro E sabemos Que não é permitido Isso Isso não pode acontecer Isso não pode É coisa da federação Corrigir Viu Javá Como anteriormente Nós vimos a presença Do vice-presidente Da federação Maurício Cudeiro Acredito que ele esteja vendo E tem o observador Também dos árbitros Também Da federação Para ver tudo isso Porque quando chega Na casa da gente Em Apucarana A cobrança é grande A cobrança é muito grande Então nós temos Que dar exemplo também Mas nem sempre Na casa dos adversários A gente tem A gente vê coisas boas Vê sempre alguma coisa Que não corresponde Com o futebol Muito bem O Cambé tem uma falta Para cobrar ali agora Na entrada da área Do Apucarana Está a cerca de 3 4 passos Da entrada Da área do Apucarana Mais para a sua Lateral Esquerda Sua lateral de esquerda Ali para a equipe do ataque A direita do goleirão Pablo Que posiciona a barreira ali Três jogadores Do Apucarana na barreira Ladeados ali Por um jogador Do Cambé Que está ali Para fazer aquela função Junto com a barreira Para deixar passar A bola levantada Na área Vai fácil Nas mãos Do goleiro Pablo Que segura com firmeza Esse goleiro Demonstra bastante confiança Né Jabá? É É um goleiro alto Né? Forte Tem uma base Muito boa Que é do São Paulo Futebol Clube Chegou aqui no Apucarana Desconhecido E agora está sendo Está sendo considerado Um goleiro É É O ídolo De Apucarana Né? Se tratando de ser um goleiro Porque o comentário Na cidade Que a gente escuta Sobre o Pablo São comentários São comentários muito bons Muito bem A bola está rolando Já estamos nos aproximando De 20 minutos Deste segundo tempo Aqui no estádio Erick Jones E Cambé Zero Apucarana Dois O Apucarana Esporte Está fazendo bonito Fora de casa Enfrentando o Cambé Vencendo por dois Gols a zero O Cambé Recomeça o jogo aqui Com o seu goleiro Gabriel O zagueirão Do Cambé Nicolas Já Pediu a bola É com ele Faz uma ligação Tenta buscar Direto o zagueiro O Cambé Parece que está começando A entrar Numa situação De maior nervosismo Começando a tentar Fazer aquelas ligações Diretas Jabá Não trabalhando a bola Para o meio de campo Ali Isso acaba Facilitando para o corte Né? Da defesa do Apucarana Né? É É O Cambé Como eu falei para você O Cambé Ele vai vir para cima Do Apucarana Tanto é que O professor Vavio Viu isso Né? Vai tirar Provavelmente Tira um atacante Para pôr um volante Para fechar ali O meio campo Que também o Cambé Veio para cima E começou a pressionar Bom, e agora Tem um jogador Do Apucarana Caído ali, né? No momento em que O Apucarana Se preparava lá Para Que o Cambé Se preparava Para uma cobrança De lateral No seu campo de ataque O jogador de Apucarana Lá É o É o Célio O Célio Juliano Vê direito, Eloy É ele Ele caiu ali No meio de campo A plaquinha A placa que o Representante O terceiro árbitro Está colocando Ele vai ser substituído Número 10 Sai o Célio Número 10 Entra o 5 O Tiaguinho Não, não, não Entra na equipe Do Apucarana Spots O Lucas Santos É, o Lucas Santos Lucas Santos Entra na equipe Do Apucarana Spots Substituindo o Célio O jogador Célio Juliano Portanto Que saiu Lucas Santos Que cumpriu É, a automática Contra Contra o O Verê O Verê, né Foi expulso Contra o Camorão Cumpriu a automática Está de volta de novo Aqui Na posição dele De volante E o professor Vavilso viu que Apesar que o Célio Saiu machucado Mas o professor Vavilso viu que Precisa fechar o meio campo Porque o Cambé Está pressionando Já fez até um gol Irregular E ele está se precavendo No meio campo Para dar uma fechada Para o Cambé Não ameaçar É verdade É verdade Agora o Cambé Tem cobrança de escanteio Lá pela lateral direita Do Apucarana Bola levantada na área No segundo pau Olha só quem sobe Do Apucarana Para atirar O Cambé Cabeceia a bola Para trás Olha só a jogada No pau Ela bateu no travessão Hava impedido Numa jogada de bicicleta Ali O atacante do Cambé Apesar do impedimento A jogada foi bonita Bateu no travessão E voltou para o campo Plasticamente Foi bonita Foi uma bicicleta Não foi um voleio Nem uma meia bicicleta Foi uma bicicleta Pegou no travessão Mas já estava Em posição de impedimento Exatamente E dessa forma O Apucarana Continua vencendo o jogo Aqui 2 a 0 Vencendo fora de casa O Cambé Que agora Se defende ali Se defende Arma jogada O jogador do Cambé Recebeu a falta 3 a 1 O Lucas Santos Fez a falta O Cambé Já coloca em jogo Busca A aproximação Busca o serviço Do seu lateral esquerdo Bola disputada Por lá O juiz marcou Uma irregularidade Falta cometida Pelo Apucarana Esportes O Cambé Recomeça Aqui atrás Com a zaga A equipe do Colorado Vamos lá Ademir Alves Está perdendo para o Grêmio Maringá Em casa Por 3 gols a 0 O Arapongas Venceu o Camborão Por 3 a 1 Terminou o jogo lá E assume a segunda colocação Provisualmente Mas agora O Apucarana Vencendo por 2 a 0 Segue com 10 pontos Continua na vice-liderança Com 12 pontos O Nacional de Rolande Que folga Hoje na rodada O time do Arapongas Venceu o Camborão Por 3 a 1 Já fez o seu quinto jogo No campeonato O Verê Está empate contra o Grecal Por enquanto Nas últimas atualizações E também Nós temos também O Verê e o Grecal Arapongas E Grêmio de Maringá 3 a 0 Em cima do Colorado O Grêmio está indo Para 9 pontos ganhos O time de 9 pontos ganhos O time de Arapongas Fica com 8 na quarta colocação E o Apucarana Com esse resultado Fica com 10 pontos E o Nacional Folga na rodada Com 12 pontos Muito bem Obrigado Ademir Alves Pelas informações Já passamos Vamos chegar a 25 minutos Já de bola rolando Aqui no estádio Eric Jorge Daqui a pouquinho Para você A nova atualização O fechamento da rodada Do campeonato paranaense Da Série C Como fica a classificação Você vai conferir Já já com a equipe De esportes aqui do canal O Esporte.com O Apucarana vai trocar Vai ter outra mexida O técnico Vavilson Vai fazer outra alteração Da equipe do Apucarana Vai tentar Vai tentar Olha só o Camber Chega com perigo Ramon Ramon vai entrar Acredito que saia o Diego Pelo esquema de Não, não, não Saiu o Vitinho Sai o Vitinho E vai entrar Ramon Ramon Camisa Ramon entrando no campo Se eu não me engano Camisa 15 Ramon entrando no Apucarana Esporte Sai Vitinho Camisa 15 Para o Ramon Ramon joga mais ali Próximo da Da lateral Esquerda também Ou Jabá? Não, ele é um meio atacante Ele vai estar ali Mais perto do Salatiel O Vitinho era um atacante O Vitinho era mais agudo Estava mais aberto Na direita O Ramon vai compor ali O meio campo ali Fechando Mas vai estar como O meio atacante Para fazer o contra-ataque Para pegar o Cambé O Cambé está se arriscando muito Lucas Santos Do Apucarana Agora recebe cartão amarelo Ele acabou cometendo Uma falta ali No momento em que o Cambé Estava chegando ali Na meia lua Da área do Apucarana Fala Demir Alves A equipe do Cambé Joga contra o Camorão No próximo Final de semana No estádio Municipal Roberto Brzezinski Na cidade de Camorão E o nosso Apucarana Esporte Na próxima rodada Que está jogando Aqui no Campeonato Paranaense Vai para A cidade Campo Largo Encarar o Grecal Grecal Aí no empate Aí com o Verê E a equipe Do time aqui De Cambé Vai estar jogando Contra o time Campo Arão Que perdeu ontem Por 3x1 Para a equipe Do Arapongas Tem cobrança de falta Falta perigosa Contra o gol Do goleiro Pablo O Cambé Vai cobrar aqui Praticamente Todo o time Do Apucarana Na defesa Ali A equipe toda Do Apucarana Na defesa A cinco passos Da área Olha o Cambé Faz o levantamento No cantinho Tenta buscar O ângulo esquerdo Do goleiro Pablo Mas ela passa Vai direto Para fora O goleirão Do Apucarana Só acompanhou E vai fazer agora A cobrança Do tiro de meta 27 minutos De bola rolando Neste segundo tempo Dois Apucarana Esportes Zero Cambé Está gostando Do jogo O jogo está bom O calor Atrapalha um pouco Mas não Chega a ser Ruim para o Apucarana Não Porque o calor É para os dois times O Apucarana Com mais conjunto Com mais toque de bola Está sentindo A pressão do Cambé Agora no segundo tempo Mas é normal O time que está Perdendo dois a zero Tem que ir para cima Perdeu por dois Perde por três Por quatro E agora O Apucarana Só está esperando Uma bola Um contra-ataque Para fazer o terceiro gol E como diz popularmente Falando no futebol Fechar o caixão Como se diz É isso aí E nesse momento O Cambé Faz exatamente isso Armando a sua jogada aqui Bom jogador Olha o Cambé Lucas Trator Lucas Trator Passou por um Passou pelo Paloçou pelo segundo Tenta tabelar O Apucarana Esportes Rouba a bola Salah Chiel Tenta armar a jogada Mas não deu certo Agora o Trator Vai ser amarelado Ali também Lucas Trator Ele acabou Indo muito forte Para matar a jogada Né O Jabá Porque o Apucarana Iria armar um Contra-ataque ali Levou um amarelo Um amarelo Bem dado Porque entrou de sola No jogador do Apucarana E como você falou Se ele não mata a jogada Ali sairia um Contra-ataque do Apucarana Possivelmente o terceiro gol Bola portanto Rolando aqui no estádio Eric e Jorge No município de Cambé Os internautas Acompanhando a gente aqui Deixa eu ver Carlos Eduardo Dragão Carlos Vinícius O Choquito Que dupla é essa Meu irmão Eloy e Jabá Tamo junto Um abraço Choquito Não tira salvo não Um abraço Eu não sei se ele está gostando Ou se ele está zoando Com a gente Ele está gostando Ele está gostando Marcelinho Paixão Estou nos torcendo Vai Apucarana Carlos Vinícius Diz que nós somos monstros É Monstro também é feio Né Monstro é feio E falar para esse pessoal De Apucarana Torcida de Apucarana Que o próximo jogo De Apucarana Não vai ser do dia 7 Vai ser do dia 6 De outubro Um dia antes Das eleições À tarde Vai ser uma novidade Para o pessoal À tarde Devido aos jogos Estão vindo sendo O jogo vai ser em casa Vai ser em casa Às 15h30 À tarde No dia 6 de outubro Para sair do confronto Com as eleições E aí Vamos convidar a torcida Para prestigiar Para estar presente Ao estádio Já que ninguém vai viajar Por causa das eleições Do domingo Para o pessoal ir lá Prestigiar o Apucarana Esporte Que está fazendo Uma ótima campanha E está levando o nome Da nossa cidade Vai levar o nome Da nossa cidade Mais uma parada técnica Aqui já vai É Arbitrazem Parada técnica Aqui no estádio Erick Jones Aos 29 minutos É bem por aí mesmo Que Que foi parado No primeiro tempo Para que os jogadores Possam se reidratar Afinal de contas Está muito quente Sol Escaldante Aqui no estado Do Paraná Neste domingão Primeiro domingo Da primavera Hoje é 23 de setembro Quem se prepare Porque deve vir Muito calor por aí Primavera quente O verão também E nós Aqui acompanhando Acompanhando o Apucarana Esporte Vencendo por 2 a 0 E esse Essa parada técnica Ela é boa também Para Para o Apucarana Esportes É bom Para o Camber Já não é bom Receber orientações Do Sovavilso E Vai Também Diminuir O ímpeto Do Entendeu Aí o Camber Estava em cima Do Apucarana Estava ali Pressionando Agora vai dar Uma esfriada Naturalmente Vai ter que começar Mas também tem aquela outra parte Que nos acréscimos Ele pode dar Como teve Substituições Ao invés de ele dar 3 Ele vai dar 5 Ele vai dar 5 E aí com os acréscimos Também Da parada técnica Ele pode dar Um tempo elevado Um tempo de 5 6 ou 7 minutos Vamos ver qual que é O pensamento Do 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 árbitro Em relação ao tempo De acréscimo No Ao término Dos 45 minutos No primeiro tempo Apesar de algumas paradas Que aconteceram Além da parada técnica Para a reidratação Ele não deu muito não Deu 4 minutos apenas Isso Mas agora O segundo tempo Teve duas substituições Então Essas substituições Eles contam É praticamente Quase um minuto Muito bem Então vamos lá Aqui a bola já está rolando Lateral aqui para o Camber Que já cobrou Apucarana recupera a bola Salachiel não conseguiu alcançar Ela ficou de graça Ali com a zaga do Camber Agora toca Faz a inversão Do outro lado Lateral esquerda Buscando O trabalho De Douglas Ali no meio de campo Miquel Toca aqui Busca A aproximação De Lucas Ele toca a bola Busca Diego Bigode Apucarana Apucarana Spots Faz a corte Chegar e colocar Dois a zero Dois a zero Dois a zero Como você está falando Também o sol Está muito forte E já deu para perceber Que tem alguns jogadores Cansados Alguns jogadores Com as pernas Cansada Pesada É verdade E não está desenvolvendo Aquele futebol Como está desenvolvendo Lá nos tribunos da Lapa Porque é a noite É com o Matheus Zagueiro Mandou substituir Já mandou o Vidal correr lá É falar com o quarto árbitro Para poder entrar Então Ricardo Nascimento É o jogador Número sete É que joga um pouco mais à frente Trabalhando ali pelo meio também Vai ser substituído Apucarana vai colocar mais um zagueiro Vai se fechar mesmo É vai se fechar né Porque o O O Vidal é um zagueiro Né Apesar dele não vai entrar de zagueiro Provavelmente ele entre Como se fosse um segundo volante ali Para dar uma fechada E adiantar alguém ali No Do Do meio campo Para chegar junto com o Salatiel E com O E o Diego E o Diego É Exatamente O Vidal está lá fora esperando A bola está rolando por aqui O Cambé Tenta armar sua jogada aqui Pela lateral direita Com o bigode Diego bigode Agora Toca para o meio Bruninho A bola sobra de graça Lá para o goleiro Pablo Ele toca com a mão Vai com os pés Jogador do Do Cambé foi para cima dele Pablo segura Aquela manha O jogo Está vencendo 2 a 0 Placar favorável Não tem pressa Agora sim Põe para frente Fala O Jabá Tivemos um corte aqui na transmissão Já voltamos ao vivo com você Aqui direto do estádio Erick Josi No município de Volândia Cambé e Apucarana Jogando aqui Partida válida pela quinta rodada Do campeonato paranaense Da segunda divisão É o quarto jogo do Apucarana Né Jabá? Quarto jogo do Apucarana É o quarto jogo Eloy Uma campanha boa Se não tivesse empatado Com a Arapongas em casa Estaríamos também No 100% Junto com o Nacional Estaria indo para os 12 pontos Os 12 pontos Mas está bom Está bom Com 10 pontos por enquanto É como diz o professor Vavilso Sempre nas entrevistas dele É um passo de cada vez Respeitando os adversários O torcedor acha também Que é fácil Mas não é É dentro de campo Que ia ser resolvido E haja visto Que o Apucarana Está passando a dificuldade Agora no segundo tempo É verdade É verdade Bola levantada na área Cobrança de falta Pelo Cambé Sobe bem O alto goleiro Pablo Fica com ela Ajeitou ela no chão Em dois tempos Segurou bem Já sai jogando ali Com Romário Romário Toca a bola para frente Ali o Apucarana Esportes Ramon Trabalhando com ela Busca Salastiel Dentro da área Olha só o Apucarana Esportes Diego Para bater Ela saiu Ficou Foi pênalti ali A torcida do Apucarana Pediu um pênalti O Salastiel Foi puxado Foi pênalti O zagueiro Segurou o Salastiel Para o Salastiel Não poder virar Na frente dele E chutar E fazer o gol Mas a arbitragem Preferiu Não dar Até porque Já ocorreram Algumas situações Momentos duvidosos Desse primeiro tempo No primeiro E também agora No segundo tempo Então a arbitragem Deu uma segurada Já que o Alcântara Tem a vantagem no placar Deu uma segurada Deu uma segurada Mas o que tem O que tem que ser feito Tem que ser feito Lógico Tem que marcar A gente está vendo Um replay aqui O que é O que é É né O que é É Eu acho também Pelo replay Que está aqui Ele deu uma É uma lei da vantagem Vantagem né Mas quando é Agora Diego Veio para cima aqui Já uma pedalando Levou para o meio de campo Agora sim O árbitro marca Uma falta em cima Do jogador Diego Do Apucarana Recebe cartão amarelo Ali o marcador Do Camber Diego pegou a bola Aqui na esquerda Onde ele gosta Levou para cima Saiu Pedalou Levou Puxou para a direita E entrar na área E recebeu a falta Vai ter Uma cobrança De falta Uma posição muito boa Ali Salaziel está perto da bola O Diego também Quem é que vai cobrar Aquela bola Eu acho que agora Não vai ter jogado E saiada não Essa bola vai ser Batida direta Que eles vêm treinando Também essa batida De falta Né Treinando A falta ensaiada E a batida Direto para o gol Salaziel está ali Mais perto da bola O zagueirão Anderson Pena Também estava lá junto Agora ele se afasta Um pouquinho Diego se aproxima Também Ali do Salaziel Que está com mais pinta De quem vai bater Ele vai bater De esquerda Correu É ele mesmo Explode na barreira Ela volta Salaziel Acabou deixando a bola correr O Camber Liga o contra-ataque Que é aqui puxando Pela direita Olha só O jogador do Camber Parte para cima Encara a marcação de dois Põe para a área Tira a zaga Do Apucarana A bola está viva ali ainda Apucarana Esportes disputando a bola Sobra aqui com o Camber No seu campo de defesa O Trator Diego Trator Faz a ligação Busca o apoio De Douglas Lá na lateral esquerda Na linha de fundo Ele cara Marcação de Romário Romário leva vantagem Fica com ela Agora dá aquela paradinha Segura Busca ali a aproximação De Ramon Ramon bate para frente Ela toca no jogador Do Camber E vai para fora É lateral Para o Apucarana cobrar Romário não tem pressa Nome de artilheiro Habilidoso lateral Não tem pressa Agora toma distância Faz a cobrança Joga lá na frente Tira mais uma A defesa do Camber Está ali O jogador Vidal O zagueiro Grandalhão Está jogando ali No meio de campo Fazendo mais aquela Aquele trabalho de volante Ali no meio Ajudando a defesa Porque o Apucarana Se fecha E ele foi lá para frente Vidal foi quem cabeceou Ele foi lá Se cabeceou A bola sobra aqui Com o Diego O árbitro está marcando Uma falta O Diego Esticou o braço Colocou a mão No jogador do Apucarana Do Camber Daí aquele empurrãozinho O árbitrage Marcou a falta De ataque O Camber Já cobra Tem pressa Faz a cobrança Rapidinho O Trator O jogador do Do Camber Camisa 7 O Lucas Trator Ele joga com a 7 O Jabá Mas ele está fazendo Um trabalho de zagueiro Ali É Acho que é devido Ao esquema de jogo Do Camber Eu não sei Eu não acompanho o Camber Mas O Apucarana Agora voltou A botar a bola no chão Voltou a trabalhar Dentro do campo De ataque dele Contra o Camber E está começando A criar algum perigo Nós estamos aí Agora com 42 minutos É Já 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 estaremos No final do tempo Regulamentados É Agora é segurar Não tem o porquê Atacar Porque 42 minutos Vamos ver quanto O árbitro vai dar De acréscimo Acredito que ele vai dar Uns 5 minutos Entendeu E aí não é hora Mais de atacar É hora de esperar O Camber E de repente Com o Diego E o Salatiel Um contra-ataque E fazer o terceiro E aí acabar de vez Com a esperança do Camber Exatamente Passamos Chegando agora Aos 43 minutos De bola rolando Neste segundo tempo Aqui em Rolândia Camber 0 Apucarana 2 E o Apucarana Vai segurando a bola Ali no campo de ataque